Oi gente querida, povo animado do YouTube, do Instagram, do Telegram, tudo bem? Então eu sou a Inês Viana e estou aqui para apresentar para vocês algo maravilhoso. Quem conhece aqui o professor Cícero Viana? Isso mesmo, eu sei que vocês conhecem, quem não conhece vai conhecer, sabe por quê? Porque eu tenho uma novidade para vocês. O professor Cícero Viana fez um curso maravilhoso, sabe de quê? Manutenção em forno, micro-ondas, isso mesmo que você ouviu. Faz um curso bacana e bacana mesmo é o valor desse tamanhozinho, R$ 49,90. Isso, compre o seu curso, venha correndo, venha, não se esqueça, R$ 49,90, um preço maravilhoso. E ele vai estar também no suporte técnico do YouTube, vai estar atendendo vocês no suporte técnico, como ele disse que ia atender vocês e ele vai estar atendendo. Vocês podem fazer suas perguntas, todas as suas dúvidas, ele vai estar lá para tirar suas dúvidas. Você que comprar o curso, ele vai estar te ajudando, te auxiliando, né, também. E tem um e-mail também, você pode mandar um e-mail para ele no brasileletrocenter.gmail.com. Então, só para reforçar, R$ 49,90 o curso. Tchau, tchau.